Gustavo Scarpa não se apresentou hoje ao Fluminense e eu queria saber se o Corinthians se interessa pelo jogador ou se vai trazer um outro jogador para o setor de meio campo, por favor. Olha, esse é um setor também muito difícil de encontrar. Atletas de meio campo, atletas com competência, com qualidade. Eu não posso hoje dizer que o Scarpa seria o nome. Ele hoje é um atleta do Fluminense e não se apresentou na data prevista. Então, é uma questão do Fluminense e do Scarpa. Não posso ignorar também uma vontade de tê-lo. É um atleta extremamente competente. Quem não gostaria de ter um atleta como ele? Mas eu não posso falar nada a respeito de um atleta que hoje é do Fluminense, que envolve essa questão de não ter se apresentado. Eu não sei o que está acontecendo lá, só o Fluminense pode dizer. Então, o que eu posso dizer para você é que é um excelente atleta e que é óbvio que qualquer equipe como o Corinthians gostaria sim de ter. Chegamos a conversar, sim, com o Fluminense. Em dezembro conversamos com o Fluminense, mas não seguimos. Tudo bem, Alessandro? Aqui atrás. Fala, Belo, tudo bem? Beleza. Passou bem, final de ano? Tudo tranquilo. Essa cor aí foi azul de virada. É, esperança? É, vamos ter, né, esperança. Sempre. Trabalhou muito? Bastante, graças a Deus. Bom, né? Sobre três jogadores que você não falou ainda, que estavam aí hoje. Como é que está o Balbuena, que o Corinthians parece que entregou uma proposta para a extensão contratual e, pelo que a gente ficou sabendo, ele ainda não respondeu. O Jean e o Luca, que estavam aí, se eles têm possibilidade de continuar. Vou começar falando do Jean e do Luca, que são atletas retornando dos seus empréstimos e tiveram uma temporada muito positiva. Eu me lembro que, nesse período, ano passado, fazíamos reuniões para decidir quais atletas seguiriam no plantel principal e quais seria o importante ter uma sequência em outros clubes para que não ficassem sem jogar e atingissem um nível importante. E, na hora de você convencer um atleta a sair, é muito difícil. Você trocar o Corinthians hoje, por mais que esteja trocando também uma grande camisa do outro lado, é muito complicado. O clube hoje tem uma estrutura muito pronta, muito funcional, de muita excelência. Então, atletas, para se desgarrar um pouquinho, é difícil. Eu dou os parabéns ao Jean e ao Luca por terem entendido que, naquele momento, para eles, profissionalmente, seria muito importante saírem. E o retrospecto mostra isso, do quanto jogaram, do quanto foram bem, do quanto performaram e foram importantes nos seus clubes, naquele momento. E, hoje, estão retornando a uma expectativa importante. Talvez o Luca um pouquinho mais, o Jean numa posição que é difícil. O Gabriel joga muito, o Paulo Roberto sempre substitui muito a altura. E o Jean, sabe, ficar esperando para, daqui a pouco, não ser relacionado, é uma situação complicada. Eu estou bastante, na verdade, preocupado com esse ponto, porque o Jean é um bom menino, muito bom profissional, teve um ano jogando. Era ideal que ele continuasse nesse ritmo de jogo e que, talvez, nesse momento, ele tenha um pouquinho mais de dificuldade. O Dádio Luca foi um goleador no ano de 2017, um jogador que, já no primeiro semestre, tinha mostrado bastante competência com a gente. No segundo, teve uma quedazinha. Em 2017, mesmo num clube rebaixado, mostrou toda a sua qualidade e seu potencial. Então, retorna com totais expectativas de mostrar o seu trabalho e, de novo, vestir a camisa do Corinthians. O Balbuena, nós apresentamos aos agentes do Balbuena uma oferta lá em Buenos Aires, no nosso último jogo da Sul-Americana. De lá para cá, ficamos de seguir as tratativas, as conversas. Deu uma travada ali por um momento, a gente achou que deu uma esfriada, retomamos. Eu vi, inclusive, alguns profissionais de vocês dizerem que o Corinthians foi até Paraguai, até Assunção, com uma reunião agendada com os empresários do atleta e não foram recebidos. Isso não é verdade. Nós fomos lá a compromissos na Comebol e com outros clubes, sim. Conversei por telefone com os dois, inclusive com o Balbuena, mas não agendamos nada, não ficou marcado nada. E se apresentou normalmente, tem mais um ano de contrato. Sabe que o que a gente apresentou para eles é uma oferta muito boa, muito positiva. E o clube hoje aguarda um posicionamento dos seus empresários e do seu atleta para a gente dar sequência nisso, que foi o que nós combinamos com o atleta e com os dois agentes. Então, vida normal, às vezes não é no nosso tempo, às vezes nem no tempo deles, mas é necessário a gente retomar isso daí. Eu entendo que nenhum contrato, por maior que seja, inviabilize uma saída. É muito simples assim. Então, eu acho que buscar o entendimento é muito favorável para ambas as partes. E sobre o Trelles, eu peguei o finalzinho da sua resposta. Deixa eu ver se eu entendi certo o que você quis dizer. Você falou que antes da saída do Jô, vocês pensavam de um jeito, nesse período o Jô saiu, vocês voltaram um pouquinho para trás, para ver se isso era o melhor para o grupo. Pelo que eu entendi, o Trelles seria um jogador para brigar pelo grupo, para brigar para ser substituto do Jô. E com a saída do Jô, vocês precisam de um cara para chegar e jogar. É mais ou menos isso? Mais ou menos sim, Belô. Mais ou menos sim. Nós estávamos negociando com o Jô no elenco. Então, o Trelles viria para compor o elenco, junto com o Jô, Kazin, Carlinhos e outros atletas mais. Você perde o referência, você perde o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você tem que também rever os seus conceitos e não desmerecer e não diminuir a qualidade do Trelles, longe disso. É um atleta extremamente importante. Mas, às vezes, você não tem duas balas para atirar. Às vezes, você precisa guardar essas duas, qualificar um pouco mais ao direcionamento e à escolha. Então, a gente não tem pressa com as escolhas aqui. E o mercado, infelizmente, não nos coloca hoje nesse ponto. Então, a gente tem que avaliar, tem que conduzir novamente e fazer novas avaliações. Não fizemos, estou realmente, novamente dizendo para vocês, não fizemos nenhuma proposta oficial ao Vitória, muito em função do momento em que o Vitória viveu político. Posterior ao novo presidente ter assumido, não fizemos nenhuma proposta oficial, porque revemos as nossas avaliações ao que precisaríamos ter hoje com a saída em definitiva do Jô. Sano, boa noite. Boa noite, boa noite. Sobre o Danilo Avelar, a última informação que a gente tinha é que havia uma negociação até avançada, ele, inclusive, viajando lá para tentar a liberação dele no clube francês. Mas, pelo que você disse, seria difícil a chegada de um novo jogador para a posição pelo fato de ter três já contando com o Juninho. Queria saber se mudou alguma coisa, se a negociação mudou um pouco, ou vocês desistiram dele? Foi um atleta, sim, que em dezembro a gente olhou bastante, já tínhamos monitorado ele, e buscamos nos aprofundar um pouquinho mais na tomada de decisão, mas deu uma travada justamente pelo modelo. Teria que ser um modelo de aquisição, e a gente estava buscando um modelo de empréstimo, que seria o mais viável, então, deu uma esfriada, ao final a gente acabou viabilizando a aquisição do Juninho, e entende-se que, nesse momento, fazer uma nova aquisição para um setor onde você já retoma a pré-temporada com três atletas é um pouquinho complexa. Então, a gente prefere aguardar um pouquinho mais, e por esse momento, acredito, seja um pouquinho difícil. Perfeito. Sobre a negociação do Juninho, o Corinthians fica com porcentagem sobre o Douglas? Fica, bastante, inclusive. Quanto? É que tem parceiros envolvidos, nós temos o Bragantino, nós temos mais um parceiro que me perdoe a falta de memória, mas fica com um percentual, eu não sei precisar o quanto agora. Posso depois, inclusive, passar para vocês sem problema algum. Alessandro, aqui, por favor. Fala, Vessoni. Tudo bem. Você até citou um pouquinho a situação do Jean, e eu queria só transformar uma coisa maior, são nove volantes. Nos 35, nove volantes. Certamente, se joga com dois, é muita gente. Tem todos aí na sua cabeça? Rapidamente? Acho que sim. Gabriel, Maico, Camacho, Paulo Roberto, Mantuan, Varian, Jean e o Felipe Bastos, são os nove. A gente tem para duas, três posições, depende de cada jogador. Tem jogador aí que se sente à vontade somente na primeira posição, eu digo Gabriel, Gabriel só primeiro, Paulo Roberto provavelmente só primeiro, talvez dependendo da formação segundo, outro só segundo, outro dependendo da posição de dois volantes, ele se torna um terceiro também, dependendo do quarto homem de meio de campo. Mas esse é o nosso setor realmente que hoje mais tem atletas, não tenho dúvida. A situação seria, pelo menos, além do Jean, que daqui a pouco pode pintar uma proposta, é liberar até mais jogadores desse setor. Em relação aos dois meninos, o fato do Paulista estar com liberação para quem é da base, ali, se caso precise, ali, num momento de mais aperto, o fato dessa liberação, eles não precisam fazer parte daquela lista A do Paulista? O Mantuan, o Arya, infelizmente, não. O 9,6, ele não vai participar dessa lista B. Ele já se insere nesse contexto mais amplo que você acabou de mencionar. Ah, entendi, entendi. E a situação, a tendência é que alguém, alguns sejam emprestados, sejam liberados para que não fiquem com tantos? Ou isso vocês não pensaram ainda? Não, pensamos, mas vamos avaliar um pouquinho mais à frente, Vessoni. Eu avaliei, ponderei uma situação do Jean, ao que o Jean fez em 2017. O Jean disputou um campeonato brasileiro, um carioca, então, ele performou durante 2017 como titular. Você pegar um titular para retornar para ser uma terceira, quarta opção, é um pouquinho difícil para o atleta assimilar isso daí. Ele estava convivendo com, estava sendo relacionado, participando de jogos, atuando, aí ele vem para, daqui a pouco, não ser relacionado, ou ser uma vez ou outra, é uma mudança muito grande. Então, ele evoluiu em cima daquilo que a gente imaginava, e, daqui a pouco, pode ser que ele tenha um retrocesso nisso tudo. Isso serve para todos os atletas, que, infelizmente, não se enquadrarem e não performarem nas escolhas do Carilli. É um número, sim, elevado, é um número, sim, importante, são atletas muito competentes, muito profissionais, muito qualificados, mas o dia a dia vai mostrar para nós quais serão as escolhas do Carilli, quais serão os profissionais que vão trazer para ele mais confiança, e a gente vai redirecionando, sem problema nenhum. A situação do Vidoto, que deu aquele problema no final da temporada passada, já não se apresentou agora, queria que você falasse, ele tem contrato, deve ser mais um emprestado nos próximos dias? O Vidoto, ele se apresenta num segundo momento, com mais alguns atletas, porque hoje a apresentação são dos atletas que irão embarcar domingo para a Flórida, precisamos desses quatro dias de muita preparação, de muita avaliação aos atletas que viajarão, e num segundo momento a gente apresenta poucos atletas aí para seguir também com as mesmas avaliações, com o mesmo trabalho, mas que não seguem para a Flórida Cup. O Vidoto, provavelmente, é um atleta que a gente tem que reavaliar a sequência dele, que provavelmente não deva ser dentro do clube mais. E só sobre a situação dos laterais, caso vai dar certo o Juninho, enfim, são três jogadores, caso pinte uma proposta pelo Moisés, por exemplo, que se falou tanto durante as férias, é possível que seja liberado, porque o certo é ficar com dois, ou você já está oficial, vocês não liberam ninguém e ficam os três? Não, o ideal, sinceramente, é ficar com dois, Vessoni. O Moisés recebeu uma oferta do Bahia, e o Bahia estava nesse contexto, Moisés, Douglas e Juninho Capixaba. O Moisés não chegou ao entendimento com o Bahia, faço uma defesa a ele e algumas informações que saíram na imprensa com relação a números do atleta ao que ele tinha pedido ao Bahia, ao que ele ganha aqui. Longe disso, o atleta não tem essa remuneração, é muito ruim quando se expõe uma situação financeira, e ainda mais quando essa situação exposta é muito alta. Não foi por isso, foi por alguns detalhes que ele não chegou ao entendimento com o Bahia, e eu não vejo, assim, tão positivo você ter três atletas num setor onde a participação é tão pequena, Vessoni. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, nessa função. Sandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurão. Só para ficar muito claro, eu já vi o Jô aí com a camisa do time japonês e tal, que lá eles estão fazendo à toa, aí você está botando tão na condicional, o cara já está tirando foto, o site lá está anunciando. O que está faltando para você falar que vendemos o Jô? Falta a assinatura dele lá. Então, você acha que ele se precipitou já ir tirar foto, fazer tudo isso, sei lá o quê? Eu não vi, Maurão. Confesso para você que eu não vi a foto, eu não vi se a precipitação foi dele, foi do clube, não sei. Mas, se fizeram isso, já dão a situação. Porque, assim, Maurão, a gente recebe uma oferta. Ok, aceitamos. Existe todo um trâmite que não é mais nosso. O que fica para nós são trâmites jurídicos, os detalhes que, na sua grande maioria, não vai ser travada a ida dele. O processo passa a ser do clube lá. Muitos clubes preferem fazer o anúncio somente à assinatura do atleta final, que é o que eu prefiro fazer aqui com o Juninho. O atleta chega, faz a avaliação médica, faz o cardiológico, tem o carimbo do médico, me dá o total segurança de viabilizar a contratação. Após a assinatura do contrato, fazemos a apresentação dele. Nada mais vai me impedir de oficializar o contrato dele. Muitos clubes preferem tomar uma decisão de não ser tão cuidadoso assim. É uma decisão de cada um. Inclusive, ele deva passar aqui para falar, inclusive, com vocês. De repente, passa um pouco mais de detalhe isso. Ele deve vir essa semana ainda. Mas, de toda forma, acreditando que vai dar certo, vocês até tiraram o pé na negociação do Trelles, como você disse aí, para guardar a bala toda para um possível substituto para ele. Apesar de ser difícil encontrar bons centrovãs e tal, o mercado agitou bastante essa posição aí. A gente viu o Fred, o Ricardo Oliveira, o Lucas Prato vai ou não vai, o Henrique Dourado não se sabe se fica, o Leandro Damião fica ou não fica no Inter, enfim. O Roger acabou de chegar do Botafogo para lá. Foram até vários nomes nessa função. Eu queria saber se algum desses nomes chegou a ser pensado pelo Corinthians, se você trabalhou algum desses nomes, se não, se você só soube da saída do Jô depois dessas negociações já terem acontecido, enfim. Não, Mauro, a gente vinha muito antes de sequer imaginar que poderíamos receber uma oferta do Jô, nós vínhamos já trabalhando nomes para essa posição. Ali nós entendemos que não seria ruim ter três, quatro atletas no setor. E, olha, você disse nomes aí, em quase todos eles, talvez com exceção de um, se nós não buscamos inicialmente uma negociação, o próprio atleta foi sugerido pelo seu agente para nós. Talvez o que mais tenha avançado tenha sido o Roger. A gente ali chegou realmente a algum acordo, mas ele recebeu uma oferta econômica maior, que para nós não faríamos esse esforço todo, ele seguiu a vida dele. Outros tantos que consultamos, são números assim fora da curva para nós, não tenha dúvida. E, quando a oferta está um pouquinho maior do que o normal, a gente sabe que a valorização também acaba sendo importante. Tem esse nome no Brasil ainda, ou você vai ter que buscar o substituto dele fora? Tem, tem, eu acredito que tem, sim. Eu acredito que tenha ainda no Brasil um atleta que possa nos qualificar nesse setor, mas que não tenhamos garantia de que vá dar certo a vinda dele. É uma posição muito carente do mercado hoje, a gente sabe disso. Mas tem alguém bem encaminhado, você quer dizer já? Não, não, infelizmente não. Infelizmente ainda não. O torcedor confia, tem um pouquinho de paciência. Ele viu que 2017 foi um ano que ele tem realmente que confiar no trabalho e nas pessoas que aqui estão. A gente toma as decisões com muita segurança. Não vamos fazer nenhuma loucura, não vamos trazer nenhum jogador para ganhar 600, 700, 800 mil reais, não tenha dúvida disso. A gestão do presidente Roberto foi de muita segurança financeira e ela tem que seguir assim. Alessandro, ainda falta bater o martelo com o Henrique e também com o Juninho Capixaba, mas a expectativa é que eles viajem com o grupo para a Florida Cup? Eu desejo que sim. Eu desejo que sim. O Juninho, não vejo assim grandes problemas para isso. E o Henrique, meu, o Henrique, eu preciso de uma resolução quanto ao Fluminense. Ele precisa, essa questão ser resolvida ao Fluminense para realmente poder a gente sentar e resolver todos esses trâmites aí. Não temos tanto tempo assim. Vamos até lembrar o caso do Pablo, que quando negociamos ano passado, ele ficou aqui, ele chegou, acho que, quando já estávamos na Flórida, então acabou nem sequer participando. O ideal é que sim. O ideal é que o Carilli tenha todos os seus atletas já nesses dois jogos lá na Flórida. Mas o tempo não é nosso, infelizmente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.